Coletivo Tapera é... Pé, minha menina, te vigila como do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Tio Santos De pé pra ver melhor a natureza Do pico lindo que eu vim conhecer O calçadão na meia de Itapema Quem sufre, só te abraça, só querer A noite pulo lá na cachoeira Abraço pros amigos do sertão A nartimeira às vezes fecha o tempo E até quem é biguá vira leão Tapera, minha menina Te vejo lá do morro do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Tapera, minha menina Te vejo lá do morro do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi A natureza do pico lindo que eu vim conhecer O calçadão na meia de Itapema Quem sufre, só te abraça, só querer A noite pulo lá na cachoeira Abraço pros amigos do sertão A nartimeira às vezes fecha o tempo E até quem é biguá vira leão Tapera, minha menina Te vejo lá do morro do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Tapera, minha menina Te vejo lá do morro do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Tapera, minha menina Te vejo lá do morro do boi Não se sinta sozinha O tempo de ir embora já foi Tapera, minha menina Escrevo-te essa carta de amor Não se sinta sozinha O tempo da princesa chegou Taperinha